Sabe uma coisa que eu vejo, Lucas? Algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho faculdade. Gente, vocês conhecem um cara chamado Rick Chester? Vocês conhecem um cara chamado Geraldo Rufino? Vocês conhecem esses dois monstros? Eu também não estou tirando a qualidade da universidade. O que eu tô falando é que pra você ser um palestrante pró, um palestrante profissional, ele independe da tua formação. Ele depende, primeiro, da tua matéria-prima, no que que você é bom, no que que as pessoas param pra te ouvir, no que que você transforma a vida das pessoas. Dois, você sabe embalar todo esse conhecimento? Você consegue transformar o teu conhecimento em uma apresentação online, em uma apresentação presencial? Você tem técnica juratória? Você sabe como desenvolver rapor? Você sabe como mexer com os gatilhos mentais? Você sabe como gerar emoção? Você sabe como transformar? E o terceiro, você sabe como vender tudo isso?